Lá fora está chovendo Mas assim mesmo eu vou correndo Só também, meu amor, meu amor Ela vem, toda de branco Toda molhada, linda e despenteada Que maravilha, que coisa linda E é o meu amor Por entre bancários Jantou móveis, coisa e avenida Milhões de buzinas Tocando em harmonia sem cessar E ela vem chegando de branco Meia pura, linda e muito tímida Com a chuva, com o olhar do seu corpo lindo Eu vou abraçar E a gente no meio da rua, no ovo No meio da chuva A girar, que maravilha A girar, que maravilha A girar, que maravilha Meu amor, meu amor Estou pensando em fazer Uma doce canção como você Como você, meu sonho aflito Meu fruto proibido Como você, meu anjo colorido Meu tesouro escondido Como você, o que vai você O que vai você O que vai você Apesar de saber que você tem sempre admiradores em volta de você Eu acho que continua sendo um prazer e sentimento para mim De ouvir, de olhar, de sentir, de gostar, de querer você Pois você continua sendo a razão da minha obsessão por você Por você Onde vai você? O que vai você? Como vai você? Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo, meu amor Negro é amigo Negro é amor Negro é amigo Negro também é filho de Deus Eu só quero que Deus me ajude A ver meu filho nascer e crescer E ser um campeão E ser um campeão Sem prejudicar ninguém Porque Negro é amigo E ser um campeão E ser um campeão E ser um campeão Que maravilha Que maravilha Nego é filho de Deus, que maravilha Que maravilha Ele tem alma, tem coração Que maravilha É simpático, que perfeição Que maravilha Que maravilha É simpático, que maravilha